Mas no meio do caminho, o que eu vi aqui? Além de ter o pezinho de ameixeira Também tem uvaia Ó Ó o uvaia aqui, ó Eu parrei Tava indo ali pra Santana Ó o pezinho de uvaia aqui, ó Ó isso Ó Ó o pezinho de uvaia Os pássaros adoram Eu falo que é o Damasco do Norte, ó Ó a quantidade É o Damasco do Norte Esse aqui, ó Cara, eu me desci do ônibus Ah não, não vou perder não Não é sempre que a gente tem uma árvore dessa Pra poder fotografar Vou jogar pelo caminho ali Vou pegar essas sementes aqui Esse programa, hein É cheiroso essa fruta aqui Essa fruta aqui é cheirosa Vou pegar, vou jogar por ali Deve ter um terreninho ali abandonado Ali, ó Tá vendo? Ó Ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau